E aí E aí Opa ta caindo as coisas E aí E aí Eu vou vou cair nós Nós dois Ué 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 E aí por trás eita tu pegou ele peguei é uma assiste um de carro ali ó o cara correndo mataram mataram de dp tem um cara lá embaixo acertei e aí é alguém de dp matou esse cara aqui e eu cabe nessa obra que eu marquei também não tem um matou da árvore ali não ele deve tá aí ainda ali ó matei e eu vou pegar ele na frente ó Tem que lutear os caras ou não? Tenho Vamos lá no final, ó Opa, tá caindo as coisas Eu vou cair em nós, morrer nós dois Caralho Que Pokémon abençoado Pra que que você foi falar, bicho? Tu falou e aconteceu Daqui eu matei Todos estão lá embaixo É, eu vi Só que eu odeio essa iluminação, ó Eita porra, me acertou, filho da puta Te acertou? Tô bem, tô bem, tô bem Eita, onde marquei? Tinha um bem atrás desse prédio aí Ok Você tinha matado quantos lá atrás? Só um? Então tá faltando um em algum canto Né não? É, ele tá por aqui Tá lá, ó, lá atrás Ele ali Acho que tava lá, ó Ali Caraca, sou muito ruim nessa porra Não tô vendo nada, velho Tô vendo se eu acho a mira aqui Porque Não Sem mira não vai não Vai lá Ok Mano, eu juro que tinha um pra lá, ó Eu sou o cara da chama daqui DSR E tem capa 2 aqui Não Mano, o cara tá correndo sem arma Que boas, vou matar Eita Me atiraram, só que eu não sei de onde, ó Tô vendo lá agora Que rapariga Dá cara de novo Dá cara de novo Matando todo mundo Tem uns copos e dois aqui, se quiser Mano, pior que o cara que eu, o primeiro cara que eu noquei não morreu, hein Morreu agora Tô vendo, tô vendo, tô vendo Eita, o cara Tô vendo só Eita, porra, me acertou Não Ele tá lá Acertei ele uma vez Ele me tocou, hein Matei Mal direto Mal direto Vou jogar o casaco fora já Tu vai jogar esse casaco fora? É Quase jogando a mochila também Hã? Tô quase jogando a mochila fora também Por quê? Por quê? Muito espaço, por que a culpa Chava muita atenção Tá Eita, porra, fodeu pra nós Vou tentar atirar Acertei um Um time inteiro Então fodeu, viu Três times Tacaram o smoke Entraram tudo Eu vi três Pior que os caras De drop é foda, né? É E ainda nessa casa aí Mano Os caras se deram muito bem Vem, velho Tá Vem quando está indo comigo aqui Estão tudo fora da casa? Você falou? É Tem um que está lá atrás Mas agora os outros eu estou vendo não Caraca, minuco, ó Caraca, bicho Ah, shit Aqui nós vamos de novo Matei um dos caras lá Lá no mar Lá no outro lado, ó Ah, noquei Nocaute, ó Ele deu a cara Aham Matei Boa Ali, ó Fica da puta Eu estava olhando para o lado Onde? É aquela árvore ali Não Falta um É É É Para dentro do círculo já Eu acho Será que é player? Eu acho Toca não Se morrer para o azul, é um puto, olha. Eu sou o programa, eu sou o programa, eu sou o programa. Eu sou o programa, eu sou o programa.